Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos a bordo da nossa Hilux SRX 50 anos Essa belezurinha aqui E faz aquele nosso feedback em rua de terra Não sei, a pessoa fica brava, insiste em encher os ar Mas aqui onde eu moro, as ruas de asfalto são pior que essas terras que você anda Mas eu vou fazer o que, né? É o que a gente tem pra hoje Então, sabendo disso, vamos começar nosso teste aqui de terra E se prepara pessoal, que o trem pula, viu? É a primeira coisa, eu acho que é a mais importante desse vídeo Esse carro, ele realmente pula muito O vazio, a traseira dele é muito ruim Ele consegue sim ser pior do que a Triton, que eu achava que já era ruim Então, é nessas daqui que eu sei que vou tomar bronca Vou encher meu saco Mas, se você não tem a mínima necessidade de um carro que vai aguentar muita carga Que vai aguentar paulada Que vai aguentar ignorância A Toro é muito mais gostosa e confortável Pra você que, às vezes, pega uma estrada de terra como essa Às vezes, né? Vai num sítio, às vezes vai visitar um amigo Ou, né? Que tem sítio Vai visitar um hotel fazenda Vai fazer uma coisinha extra ali É nessas horas que você vai sentir que esse carro aqui vai aguentar Vai, mas não tem nenhum tipo de conforto Ainda mais, se ele não tiver com... Se ele tiver carga, né? Ah, Fernando, mas eu tô andando com cinco pessoas Tô andando com muita carga Aí esse carro fica gostoso, né? É inegável que com peso na caçamba esse carro melhora muito Mas nosso teste tem que ser justo, né? Como foi com a Toro aqui vazia Que tem que ser vazio também E aí, nesse cenário, ela realmente é bem desconfortável Então, vocês estão vendo, ó A Ipanema ali na frente Vai fazer exatamente o mesmo circuito que eu Vai tirar de letra Choveu ontem, mas já tá sequinho aqui de novo Então, até dá distância Pra ele não achar, né? Que eu tô querendo ultrapassar ele Mas vai ser bacana ele ir lá na frente Exatamente pra vocês verem, né? Até um rapaz comentou Ele tinha um cadete Olha que coincidência Ipaneminha e cadete aqui Que ele comentou Ele falou, cara Com o meu cadete eu fui em lugares Né? Que eu já vi F250 F1000 Atoar Por quê? Porque às vezes o carro mais leve Com o pneu mais fino Dependendo da situação Você sai melhor do que um carro pesado Né? Um pesadão desse Com rodona larga Por quê? Porque às vezes O peso é o que faz você O que te atrapalha, né? Ou seja, um carro desse Ele tá tendo que carregar Todas essas duas toneladas Pra passar no obstáculo E aí se você não tem contato Bom no chão São duas toneladas Te trazendo pra trás Né? Aquele vídeo clássico Da Marocca contra o Uno O que que acontece? Dois fatores O dono do Uno Não tá nem aí Se o Uno, né? Escapar Se o Uno Bater na borda da pista Nada O cara do Uno Ele tá nem aí Então O que que ele vai fazer? Vai meter o pé E aí qual a vantagem do Uno? A vantagem do Uno É que ele é levinho Tem um pneu fininho Então todo o peso que ele tem Vai pra uma Área de contato menor Essa área de contato menor Né? Acaba agarrando bem Se tiver uma Calibragem de pneu bacana Pô O Uno vai embora Vai embora mesmo Né? Quando que o Uno Vai se dar mal? Quando ele pegar E chegar numa situação Onde o Uno Não consegue ter altura O Uno Vai agarrar com mais facilidade Alguma coisa Vai bater numa pedra Vai bater um Um cárter Né? Ou seja A limitação de altura Do Uno Que vai atrapalhar Então se o carro Não tem altura O limite dele é ali Entendeu? Agora Se você tá falando De uma picape dessa O limite dela é o que? É quando o peso Né? Toda a carga Que ela tá carregando Acaba Atrapalhando Ela cumprir Aquele objetivo Aqui a gente tá no drive Normal Né? Não tá fazendo Nada Assim Diferente Né? Tá com controle de estabilidade Ligado De tração Aliás Até desligar Aqui Agora Não sei se ele desligou Mesmo ou não Tá desligado Só pra ver Se faz alguma diferença Mas esses carros Mas esses carros também Pô Né? Como você falou Se a Ipanema Dá conta Esse carro Vai dar conta Tranquilamente Como vários outros carros Que a gente já passou Que dá conta Só que ele dá conta De forma totalmente desconfortável Tenho certeza Que a cabeça Do Nossa amiga da Ipanema Tá bem mais É... Chacoalhando bem menos Do que a nossa aqui Mas é gostoso É Sem sombra de dúvida É o que eu falei Bota um saco de areia Ali na Na caçamba Pô Fica uma delícia o carro Né? Tá em várias pessoas Né? Outra coisa Que eu não sei se foi Nesse vídeo Que eu comentei Você tava em várias pessoas Né? Eu tô em cinco No carro Mas todas as malas Ali no porta-malas Eu não vou ter que fazer Isso que ele tá fazendo ali Tá vendo que ele tá Perdendo tração Tendo que ir devagar Com medo, né? De bater alguma coisa Normal É o limite Da altura do carro Que ele tem Agora Eu não tenho esse limite Eu podia estar Lotado de gente aqui Que o carro Ia se comportar Do mesmo jeito Então acho que isso daí Também é a diferença Claro Bom, diferente preço Da Ipanema Pro meu carro aqui, né? Mas Não é nem nesse sentido Mas de falar que Se você tem uma picape Né? Ela tem uma distância De solo maior Melhor Tudo isso vai convertendo Em Facilidade, né? Pra esse tipo de uso Você fica olhando ali, ó Você vê que as pedrinhas Tá passando um trizinho Pra pegar no Né? Na suspensão No escapamento Então é esse tipo de coisa Que Eu até falo, né? Os aventureiros urbanos Eles moram até aqui, ó Ou seja Ele usa Provavelmente Todo dia o carro Pra andar aqui E tá ali Firme e forte Mas o que que é Esses SUVzinhos Compactos, né? Os famosos É o crossover, né? Que a gente chama De SUV compacto O que que eles fazem De especial? Nada Ele só é um carro Mais alto Simples Direto Alguns nem mais alto É Mas no geral É isso que eles são Um carro um pouco mais alto Ó Eu tô sem controle de estabilidade Dá pra perceber que Às vezes uma roda Perde da outra Mas Fica até mais gostoso De dirigir Fica bem confortável Mas é isso Então Fica Ah, e tem outra também Agora O pessoal falou Que picape raiz É só D20 e F1000 Aí teve um que falou Que picape raiz É só Dodge Não tem nem Que F250 Onde que é raiz? Aí pra ser raiz Tem que ser Dodge Ai Tem que ser Dodge Não liga pros barulhos Não é que é minhas moedinhas Aqui do Do cofrinho E Tem que ser Dodge Né Então Tem que ser manual Eu descobri que picape Automática É Nutella O que mais Que ela tem que ser Tem que ser velha Basicamente tem que ser velha Ou manual Né Não sei o que mais Que tem que ter Pra ser raiz É Brincadeira, né Eu gosto de inventar moda E é Por que que eu tô falando disso? Porque no vídeo da Que a gente fez Eu brinquei Eu coloquei a Hilux Hilux não Desculpa A Triton Contra a Toro Só pro pessoal entender Que são propostas diferentes E tal E aí pra chamar atenção Porque a gente tem que chamar atenção Senão ninguém abre nosso vídeo Como vocês Podem ver aí As nossas visualizações De avaliação São muito pequenas Aí faz parte A gente tá crescendo Tentando crescer Nesse segmento também Mas Voltando Aí o pessoal Falou Pô As duas são Nutella Aí eu falei Porra Uma Triton Dessa Que aguenta uma paulada Você pode botar Água até o teto Que a bicha anda E Não É Nutella também Mas Pensa um povo Chato É picapeiro A gente Várias pessoas Vieram no meu Instagram Comentar sobre isso De É parece Opaleiro Sabe Cara que gosta de Opala Que acha que o Opala Foi o melhor carro Que já existiu no Brasil O cara que acha que um Opala É tipo Melhor do que um Pega um Ford Fusion Desses últimos Que saiu Que o carro Tem tudo O carro Né Faz tudo Não Ele é pior Do que um Opala O Opala É melhor que a do mundo Né Sabe aquela nostalgia Que o cara não consegue Botar na cabeça dele Que no fato de você Gostar de um carro Né Gostar do carro Principalmente porque Foi numa época Que te marcou Não faz aquele carro Melhor do que nada Ah Fernando Mas eu queria o Opala Né O Opala Tinha que ter um Opala novo Se tivesse um Opala novo Que Entre aspas Já tem Não Você não ia comprar Você não ia gostar Você ia fingir que não é Que é Como fala Nutella Por quê? Porque o carro É câmbio automático Um trechinho ali Bem Maneirudinho Pra gente passar Entendeu? Então as pessoas Nossa É uma frescureira É uma chatice Ó Não vou nem ligar nada Tá? Tá no controle de estabilidade Desligado Vamos ver se eu consigo Atolar ela aqui Parei Controle de tração Desligado Bloqueio ligado Deu nem graça Muito sem graça Vamos Voltar aqui Passar de novo Aqui Dar um pézinho Aqui Aí sim Sem controle de Sem controle de tração Né Você vê que o pneu patina Mesmo Então precisar Só meter o pé Vou colocar no Nosso câmbio Semi Manual Uma coisa que eu notei Dele aqui Ah Deixa eu até ver Se ele Eu não consegui operar O controle de descida Eu não entendi Eu precisaria ler o manual Porque realmente Eu não entendi Como funciona Esse controle de descida Dele Aqui eu estou Aqui eu estou Na primeira marcha Normal Vamos parar o carro Aqui ele está piscando É eu sei pessoal Eu devia ter lido o manual Antes Para entender No modo manual Aqui ele não aceitou Não Ele não vai aceitar aqui Vamos pôr no 4x4 Ah Óbvio né Fernando Tem que pôr No reduzida Certo Então 4x4 ligado O low está ligado Ah Agora está certo Então o low está ligado Aqui está ligado também Ah Agora sim Na raça A gente acertou Então É óbvio né Eu acabei esquecendo Óbvio Que ela tem que estar Na reduzida Olha como ela segura bem Aqui Não sei se vocês estão vendo Mas é uma baita De uma rampa Olha Então Agora não sei se o low entrou Se ele está piscando Só para falar que está no low Ou se o low não entrou Por isso que ele está piscando Mas acredito que tem entrado sim Acho que é uma maneira De você não ficar andando No Na reduzida à toa Mas mais uma vez pessoal Leia o manual Antes de fazer Tá Aqui eu realmente estou fazendo De olhudo Até parar aqui Desligar a nossa reduzida Vamos ver se ele Continua fazendo Contorno de tecida Continua Eu acho que ele não ativou Aquela hora A reduzida Acho que ele estava avisando Para a gente Ó Do jeito que você fez Não está certo Então não vou ativar E essa é uma vantagem De um carro como esse Ele É Como que fala Eu estou sem pé Não freio nada Ela está descendo Só no controle Mesmo de tecida Não tem outro termo Para usar É anti burro É ignorante Que nem eu Que quer fazer as coisas Com o carro Sem ler o manual Vamos desligar Vamos desligar aqui O nosso controle de tecida Vou manter o 4x4 Agora A gente estava só na traseira Vou pôr o 4x4 Para subir aqui Então Vamos Ah esse manual Que eu não achei graça Nenhuma Ele limita a velocidade A marcha Ele não deixa na marcha Que você de fato quer Nesse sentido Achei o da Triton Bem mais inteligente É O 4x4 Puxando bem Quando você liga O 4x4 De picape Assim Dá para sentir Bastante Você sente Essa transferência Porque quando está Tracionando lá atrás Parece que a frente Está mais leve Agora Quando você Realmente liga O 4x4 Dá a impressão Que a frente Fica mais Mais firme Mais forte Aqui tem uma situação Legal Deixa eu Desligar Nosso 4x4 Aqui Tudo isso Pessoal Você tem que ler O manual Por que eu estou Falando de ler O manual Porque tem coisas Por exemplo Igual eu desliguei O 4x4 Tem situação Que ele não Vai desengatar Mas o legal Da eletrônica É isso A eletrônica Não deixa Você fazer besteira Na minha Pagero Se eu fizer Qualquer besteira Não tem eletrônica Para me proteger Da besteira Que eu estou fazendo Então eu vou Quebrar meu câmbio Vou quebrar meu reduzido Vou fazer As cagadas Vai dar ruim Então aqui Até para quem Não tem experiência Se não ler o manual Como eu Vai estar muito bem Atendido Porque ela realmente Fernando aqui Do jeito que você fez Eu tenho toda uma regrinha Aqui tem regra Para ligar o bloqueio Diferencial O que mais que tem Acho que aqui Acho que é só essa Acho que é aqui Que é o 4x4 É aqui Fala tudo Como que você tem que fazer Para passar de uma reduzida Para outra Então tudo isso Está escrito É por pura Pressa de gravar E querer gravar o carro E testar as coisas Sem ler antes o manual Então mais uma vez É uma dica que eu dou Não faça isso Antes de ler o manual Porque nesse caso aqui Ainda não dá nada Porque realmente Como eu falei A eletrônica Me salva de fazer Alguma coisa cagada Agora se eu fizer Isso na Pagero Ih meu amigo Aí vai dar ruim Daqui a pouco A gente até lê O manual ali E ver certinho Como que é Que usa esse sistema Mas acho que está bem claro Pela minha voz Que o carro Balança bastante Ele não contorna As imperfeições Com certa facilidade E é isso pessoal Acho que esse primeiro Eu vou encerrar esse vídeo Nesse primeiro trecho E aí depois eu volto Com outro vídeo Para não ficar Uma coisa muito longa E aí eu vou Nesse vídeo Que eu vou Agora mesmo Eu vou ler Essa listinha aqui Para falar para vocês Exatamente como Que utiliza Esse 4x4 O câmbio Como que liga um Como desliga outro Para poder falar para vocês Beleza? Então Um abração aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo